31 pessoas foram presas em uma mega-operação montada por várias unidades da Polícia Civil nas cidades de Coroatá e Vargem Grande. Segundo as investigações, os detidos fazem parte de um grande esquema de crimes como tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. A investigação durou um ano. Além das prisões, houve a apreensão de grande quantidade de drogas que era movimentada por esse grupo criminoso. Na capital, parte de uma quadrilha fortemente armada foi presa no Coroadinho. Segundo a Polícia Militar, quatro dos oito integrantes que iriam realizar um ataque a um grupo rival foram interceptados quando se preparavam para praticar o crime. Foram apreendidos um carro, duas pistolas, uma escopeta e um colete balístico. A APM continua realizando buscas para prender o restante dos criminosos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 400 quilos de frango transportado ilegalmente na BR-010, próximo ao município de Porto Franco. A APRF ainda não sabe o destino da carga, mas conseguiu realizar a apreensão em uma abordagem de rotina. O condutor do veículo não possuía qualquer documentação que comprovasse a procedência do alimento. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária foi acionada, autuou o motorista e apreendeu o frango que será destruído.